Como funciona? Ah, a coletividade, né, cara? Aí tem os 10 mandamentos que estavam me perguntando, né? E também existe alguém que comanda? Sim, sim, sim. E como é feita essa votação? É, pro escalão, né? De fora pra dentro, né? A hierarquia lá de fora conta muito o lado de dentro, né, irmão? Tipo assim, é... Como eu posso te falar? Pô, tu é frente da comunidade e eu, soldado da comunidade, eu nunca vou... Soldado, você vai ser soldado. Entendeu? Dentro da comunidade. Então quem vai falar alto vai ser quem dentro da cadeia? O frente. Mas tipo, caiu dois frentes lá dentro. Ah, são... É dividido, cara. São algumas pessoas, não vou... Várias frentes. É no profundo, mas existe um grupo, entendeu? Que controla até pra não virar bagunça, cara. Esses homens lá dentro, lá servem pra não virar bagunça. Imagina uma pessoa. Tem muita pessoa que usa bebida, crack, dentro de um presídio. Entendeu? E sabe que essas pessoas, se for pra fazer... Vai dar alteração. Alteração. Então tem que ter uma pessoa ali com uma voz ativa e falar, ó, irmão, não vai fazer isso não e pronto, acabou, hein? Fica aí, não, seu funcionário, tá tranquilo. Entendeu? Papo de homem, papo de homem, beleza. Valeu, funcionário. Vai ter bagunça não, não sei o quê. Então é isso, irmão. Entendeu? É assim que acontece dentro dos presídios. Entendi. E qual foi a coisa mais absurda que tu viu dentro da cadeia? Ah, cara... Que tu falou assim, caraca, mano! Então, cara, a gente fazia tomada com brilhosa, né, cara? Como assim? O alumínio da quentinha, como eu te falei, que chama brilhosa, a gente amassar com chinelo havaiana e amassando e depois dobrando, depois colocando ela e fazendo emenda, um atrás do outro de brilhosa. Ter umas sem brilhosa guardada, lavar e colocar pra gente fazer a tomada. Isso a gente fazia tomada, colocava e conseguia fazer numa instalação de um fio rebentado de luz. que dentro da lâmpada, assim, da luz, existia dois fios só. Desses dois fios a gente conseguia colocar, emendar, e quando a gente emendava, dava energia, corrente. Aí ligava a televisão, ligava o ventilador. Por isso que todo mundo vê a tampa. Quando tem tampa de pasta de dente, é nisso, porque a pasta de dente faz o interrompidor ligar, entendeu? Tu vê muita coisa na cadeia, cara. Quero saber quem foi o gênio que pensou nisso. Vamos usar isso aqui? Na cadeia, às vezes... Quantos não morreram tentando? Na cadeia, não falando que a cadeia é engraçada, não, gente. Eu tô falando os momentos também. Você quer falar, vamos ser sinceros. Não era todo dia tu lá, ó a vida, ó o azar. Tinha dia que você até esqueceu que tava preso, né? Não tem como esquecer, cara. Não tem como. Pô, do nada, depois bateu a bad, caraca, tô preso, mano. Mas teve até momentos que você, pô, era rindo, zoando e tal, e por aí vai, não é? Foram dois anos, ó a vida, ao azar. Assim, né, cara, tinha um momento assim que a gente tentava preencher, né? Aquele vazio, com brincadeira, com o jogo de fazer a dama. A gente mesmo que fazia a dama, é... Tampinha. Com tampinha. A gente mesmo fazia baralho, baralho a gente fazia com caixa de leite, cortava, aí pegava com canilho. A gente fazia caixa de leite, filho. É. A gente fazia, é, é, é... Nisso a gente tentava tampar, então a gente cantava, às vezes... Eu era representante de cela, né? Eu, eu, minha, minha responsabilidade dentro da cela era responder pela cela. Então tudo que acontecia na cela, eu tinha que responder. Vai responder pra quem? Ah, pros superiores que tinha dentro da cadeia, entendeu? Tipo, ah, o cara ali, é, que lingou dentro da, 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 da cela. Que isso? É, mexer onde não era pra mexer, entendeu? Pegar coisas que não é dele, aí eu tinha que responder esse, é, é... Olha, o rapaz fez isso, isso e isso. E a punição vinha das pessoas maiores, entendeu? Sim. Eu só representava ali, então... Era uma autoridade. É. Então eu respondi, a minha cela que eu caí, pra você ver, cara, como Deus já tava trabalhando a minha vida. A metade da cela era, pra frente, era povão. E a metade da cela pra trás era igreja. Então quem errava, a gente colocava pra igreja. Ah, tu errou, vai pra igreja, irmão. Dá pra ficar perto da gente, não. Quantas pessoas tinham uma cela? Cara. Caraca, cara. Na minha cela... Já vi que não é cinco. Não, cara. Não, porque é um corredor com várias comarcas. Era uma, duas, três. Isso já no presídio. É maior que essa sala? É. É maior que essa sala. Uma cela? Uma cela. No total de preso lá, do total, 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 tinha quase uns dois mil a três mil presos. Não, numa galeria, né? Numa galeria. Mas dentro da cela. Dentro da cela, então. Dentro da cela. Do cubico, é? Não, claro, não era no cubico. Cubico já era no outro presídio. Água Santa. Ah, tá. Lá, presídio, já que presídio é que tu vai passar o resto da sua vida, né, cara? Então, lá é diferente. Não é igual algumas cadeias. Acho que eram várias portazinhas. Não, não, não. Algumas cadeias são sim. E outras não. Aqui eu passei, na minha cela, tinha 180 pessoas. Mas dormia pessoas no chão também. Em valete, hino. Sem colchão. Sem colchão. Às vezes a gente, da jeito, pegava o que que tão, quem não sabe, é uma coberta marrom. A gente mesmo. Que era um, tipo assim, cuidando do outro, cara. Se um não tem pra comer, o outro tem. Dividia, entendeu? Lá tinha um ditado. Não podia nem se falar. Mas quando era pra se alimentar, se unia, entendeu? Que era triste. E valete é um pé pra lá e um pra cá. Acho que era até mais de 100, cara, no meu... Acho que era 230 ou 240. Porque até nas comarcas, a gente tinha que valetar, cara. Nas comarcas. E era assim, três comarcas. Uma em cima, do meio e embaixo. Uma em cima, uma no meio, uma embaixo. E a comarca era tipo uma beliche. Sim, sim. De concreto, entendeu? E uma de frente pra outra. Era uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Doze de um lado e doze do outro. Total. Bota aí doze. E sessenta. Sessenta. Mais embaixo. No chão. Né. Ficava, porque às vezes, quando o funcionário, o guarda, vinha contar, ele tinha pessoas que ficavam até atrás. Não contava. Então, ele contava dois, quatro, seis, oito, dezesseis. Eu vou contando assim, entendeu? Porque era cheia, cara. A cadeia é cheia. A cadeia... A cadeia, né? Os outros imaginem que uma cadeia nem tenta imaginar, cara.